E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje o assunto é Google Ads 2023. Vou te mostrar ali, passo a passo, na tela do meu computador, como vender no Google Ads como afiliado, mesmo que você não saiba nada, tá? É bem clique a clique, vários detalhes ali que você precisa saber pra fazer a sua primeira venda como afiliado. Pra fechar com chave de ouro, no final, ainda vou te mostrar ali o resultado dessa campanha que eu subi aqui, passo a passo com você. E caso você não me conheça ainda, meu nome é Ana Arcuri. Fica até o final do vídeo porque, como eu te falei, ele vai te ajudar a fazer a sua primeira venda no Google Ads e eu tenho certeza disso, porque todo ano eu faço um vídeo atualizado aí, né? A ferramenta sempre passa por atualizações. E nos outros anos eu sempre recebia lá nos comentários Ana, fiz minha primeira venda vendo o seu vídeo. Então, eu tenho certeza, é garantido que vai te ajudar, tá? Mas antes da gente começar, eu te peço pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, já deixar seu like no vídeo, porque aqui toda semana eu posto muito conteúdo completo pra você vender como afiliado, pra te ajudar aí como iniciante e assim você não perde nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Então, dado o recado, vamos agora pro conteúdo. Bom, então vamos lá. Antes de subir ali passo a passo a campanha com você no Google, eu preciso te explicar alguns fatores aí, né? Como que funciona o mecanismo de vendas aí no Google Ads e também alguns parâmetros de escolha de produtos, porque não é qualquer produto que a gente pode subir no Google, tá? Então, o primeiro ponto aqui, com um exemplo real aqui do mercado de afiliação da Hotmart, curso de desenho método fanart. Esse aqui é o nome de um produto. Se eu digitar esse nome aqui no Google, vamos ver aqui os resultados. Olha lá, método fanart, você percebe que os três primeiros resultados aqui são anúncios, tá vendo? Esse aqui já não é, mas geralmente, qual lugar você clica aí quando você pesquisa algo no Google? Geralmente é aqui, ó, nesses primeiros resultados a gente já clica, né? Então, olha o potencial disso. Alguém digitou o nome de um produto aqui, você como afiliado tá pagando pra anunciar por essa palavra-chave, alguém clica aqui no seu anúncio, compra, você ganha sua comissão aí como afiliado. Então, essa estratégia, com certeza, é a principal aí que eu indico pra iniciantes a forma mais simples e rápida de você vender, tá? Só que você tem que saber fazer aqui, porque aqui no Google a gente paga, ó, esse pessoal aqui que tá aparecendo aqui, eles não tão pagando nada só de aparecer aqui na minha busca, porque na rede de pesquisa do Google a gente só paga quando a gente toma um clique no nosso anúncio. Então, se eu clicar aqui, a pessoa vai pagar. Então, já fica esperto aí, não fica clicando no anúncio de outras pessoas, porque vai prejudicar a campanha delas, tá? Esse ponto é importante te explicar mesmo, né? A gente só paga por cliques. O clique vai variar aí, de acordo com cada palavra-chave, pela quantidade de buscas daquela palavra-chave, versus a quantidade de anunciantes que estão pagando por aquela palavra-chave. Então, quanto mais concorrida aí seja essa palavra-chave, mais caro você vai pagar no clique, né? Tem uma forma aí da gente avaliar mais ou menos quanto que a gente vai pagar pelo clique aí de um produto que a gente for subir. Eu vou te mostrar isso aqui no vídeo também, tá? Mas o importante é isso. Esse é o mecanismo. Você escolhe qual palavra-chave você quer anunciar, quando alguém digita essa palavra-chave no Google, aparece ali o seu anúncio. E é uma busca muito qualificada que a gente fala, né? É um clique intencionado, porque a pessoa já buscou por aquele nome de produto. Não foi você que quis aparecer ali enquanto a pessoa estava fazendo outra coisa. Não, a pessoa pegou o computador dela ou o celular dela e digitou aquele termo ali na rede de pesquisa do Google. Então, ela clicou com uma intenção ali no seu anúncio, tá? Isso aqui é interessante porque dá pra gente fazer vendas aí muito rápido mesmo aqui, já direcionando o seu anúncio para um público aí que já está mais perto da compra, tá? Bom, então no Google Ads para afiliados, como eu te falei aquela hora, não é qualquer produto que vai valer a pena a gente vender no Google. Então, tem alguns pontos, alguns parâmetros aí para a gente se atentar antes da gente realmente subir a campanha, tá? Mas, antes que eu me esqueça, aqui na descrição desse vídeo tem um mini curso gratuito para você começar com mais conhecimento. Lá eu te passo umas aulas mais detalhadas sobre como vender no Google Ads e você pode se cadastrar lá. Depois que você terminar de ver esse vídeo, tá? Você vai lá e confere na descrição aqui. Agora, começando aqui os parâmetros, o primeiro ponto, né, é a comissão. Como eu te falei, no Google ali, na rede de pesquisa, a gente paga por cliques. Então, a nossa comissão tem que ser aí acima de 80, 100 reais, tá? Pensando numa comissão mais alta porque a gente vai pagar pelos cliques e a gente vai ganhar uma quantia. Se essa quantia for muito baixa, não vai valer a pena. A gente vai acabar ficando no prejuízo ali na nossa campanha porque a gente tem que ter uma margem de lucro ali. Eu recomendo que você escolha produtos com a sua comissão mais alta e acima de 80, 100 reais, tá? Agora, outro ponto aqui, como eu te mostrei ali no exemplo. Aquele era um nome específico. É o que a gente chama de nome fundo de funil. É, digamos aí, um nome inventado. É um nome que só existe aquilo. Se alguém digitar aquilo no Google, ela só estava querendo exatamente aquele produto. Outro ponto, além de ser um nome específico, depois a gente tem que ver nas regras de afiliação se o produtor libera você anunciar no Google por esse nome específico. Porque muitas vezes o produtor não deixa você anunciar ali pelo nome fundo de funil, tá? Justamente por ser um clique mais quente ali, bem pertinho da compra mesmo. Então, por isso, a gente tem que olhar esse ponto aqui também. Outro ponto aqui importante é a concorrência do produto. Lembra que eu te falei? Que quanto mais concorrentes, mais caro vai estar o clique. Quanto maior o volume de busca, também você vai ter que segmentar mais a campanha. Aí você precisa ser um pouco mais experiente para fazer isso, tá? Então, eu recomendo que você procure um produto ali numa temperatura, digamos, morna. Né? Porque aqui na Hotmart você reparou que os produtos eles vão aqui, ó. Esse tá 70 graus, esse outro aqui tá 46. Ele vai de 150 até 0 graus ali, né? Então, um produto numa temperatura na média ali, mais ou menos, entre essas aqui que eu te mostrei, tá? Já é interessante porque já demonstra que é um produto que tá vendendo, porque se não estivesse vendendo, não estaria numa temperatura morna ali, né? Então, que ele indica que ele tá vendendo, mas que ele também não é tão concorrido. Então, é um ponto interessante pra gente olhar aqui na hora de escolher. Outro ponto que é essencial aí, que seja um produto que tenha página de vendas, porque existe uma página de vendas lá da própria Hotmart, mas é uma página de vendas muito feia ali, não deixa a pessoa com vontade de comprar o produto. Então, tem que ser um produto que tenha uma página de vendas boa, porque afinal, não vai ser o seu anúncio em si que vai vender ali, né? O seu anúncio só vai ser o atrativo ali. Então, que seja uma página de vendas que quando a pessoa cai ali, depois de ter clicado no seu anúncio, que seja uma página interessante, chamativa ali, bonita, com gatilhos, chamadas de efeito, sabe? Pra que dê realmente aquela vontade de comprar. Se não, também não adianta nada você fazer um anúncio bom, aí chega lá na página de vendas, a página de vendas é fraca, não passa confiança, a pessoa acaba não comprando, tá? Então, esses pontos aqui eu diria que são os principais pra gente olhar antes da gente escolher um produto. E aqui eu vou escolher um produto seguindo todos esses parâmetros que eu te mostrei. Aqui, esse aqui, ó, guia prático pra passar em concurso público em um ano. Tá, você já pode pensar aí, talvez seja um nome muito grande aqui, né? Pra pessoa digitar tudo isso no Google. Mas, eu já vou te passar um hackzinho aqui, que é interessante a gente pensar também na hora da gente escolher o produto. Realmente, eu acho difícil alguém digitar tudo isso aqui na hora de fazer a busca ali no Google. Mas, pensando aqui agora em relação aos outros pontos que a gente falou, né? A temperatura tá morna aqui nas regras de filiação, ó. Tá vendo? Não tem nada falando que não pode anunciar no Google, ou que não pode anunciar pelo nome do produto, pelo nome do produtor. Tá vendo? Não tem nada falando disso. Aí, aqui, a gente pode ver a página de vendas. Bom, ela é uma página de vendas. Diria aí que ela é num estilo mais americano, assim, porque ela tem um vídeo de vendas. Aqui tem alguns gatilhos, ó. Se a pessoa quer passar em concurso, ela quer passar em pouco tempo, ó. É um atalho. Então, pra quem faz concurso, isso aqui é muito interessante, né? A pessoa vai ficar interessada aqui em ver o vídeo. Com certeza, é aqui no vídeo que o produtor tá falando tudo aí que ela quer pra comprar esse produto, né? Aí, agora, aqui, já fala o preço. Tem, ó, depoimentos de alunos aprovados. É a prova aí de que o método dele funciona, né? Então, é muito interessante. A pessoa que estiver interessada, ela vai ver esse tanto de pessoa aqui que passou usando o método dele. Então, vai ser interessante, né? Com alguns gatilhos aqui de prova social. Ela é uma página mais enxuta, justamente porque toda a concentração aqui das informações devem estar aqui no vídeo de vendas, tá? Como ele é um produto aqui que tá demonstrando que ele tá sendo vendido, a comissão também, ó, muito boa. O produto tá R$2,97, eu ganho R$96 por cada venda dele. Então, todos os parâmetros aqui que eu te mostrei, ó, ele tá se encaixando. A comissão, acima desse valor. Aqui não fala nada que não pode anunciar pelo nome do produto. A concorrência aqui morna, temperatura, tem uma página de vendas. Aqui, a questão do nome fundo de funil, como eu te falei. A gente analisando melhor aqui esse produto, olhando aqui na própria página de vendas dele, ó, olha aqui, curso fui aprovado, tá vendo? As pessoas conhecem esse curso como curso fui aprovado. Isso aqui é um nome específico, sim, tá? Porque quem digita isso no Google só tava buscando esse curso, né? Só existe esse curso com esse nome. Então, ele é um nome específico, sim. E outra coisa, esse produtor aqui, ó, Caleb Dionísio, ele tem canal no YouTube, ele tem uma audiência aí, né? Então, muita gente vai buscar, não vai buscar tudo esse nome aqui grande, vai buscar curso do Caleb Dionísio, Caleb Dionísio curso. Então, eu consigo fazer um nome específico, mesmo quando, às vezes, o produto aqui, talvez não seja um nome específico. Mas eu posso escolher a palavra-chave que vai ser específico ali pra aquele produto, tá bom? Vai ficar mais claro aqui quando eu for subir a campanha com você. Mas aqui a gente pode até sair da concorrência já anunciando curso do fulano de tal aqui, que é um professor conhecido e tals. Então, a gente vai fazer essa campanha aqui desse produto. Agora, aqui dentro da minha conta no Google Ads, eu venho aqui, ó, no mais, criar campanha. Criar nova campanha. Primeiro ponto aqui, qual o objetivo da campanha? Vai ser o objetivo de vendas. Agora, aqui ele me fala pra usar metas de conversão e tudo. Aqui a gente vai preencher depois, tá? Por enquanto, a gente não vai mexer nisso aqui. Eu vou te mostrar mais pro final do vídeo esse ponto aqui. Vem aqui e continuar. Agora, qual o tipo de campanha? Como eu te falei, a gente quer aparecer na rede de pesquisa do Google. Então, vai ser aqui, ó, pesquisa. Outro ponto aqui, o que eu quero alcançar? Eu quero as visitas no meu site. Só que eu não preciso ter site pra anunciar no Google, tá? Você como afiliado iniciante aí, não precisa ter site. Basta você pegar a própria URL do produtor ali. Mas, nesse momento aqui, a gente não vai preencher nada por enquanto. A gente vai colocar só a URL na hora que a gente for criar o anúncio em si, tá bom? Aqui a gente pode pular. Agora aqui, nome da campanha. Eu costumo colocar o nome do produto, né? Então, curso Caleb Dionísio. Eu costumo colocar a data que eu subi e até mesmo o valor da comissão aqui pra depois eu analisar se eu tô no lucro ou não. É um ponto interessante pra gente olhar depois. Agora aqui, continuar. Lances. Tá, como eu te falei, o Google, ele vai dar lances ali e funciona como um leilão, né? Vários anunciantes querendo pagar por aquela palavra-chave. Mas, aqui a gente pode ter vários tipos de lance. O que eu recomendo aí numa campanha inicial é esse lance aqui de cliques, ó. Seria o Maximizer Cliques. Que o Google, ele vai trabalhar pra ter o máximo de cliques possível ali na sua campanha, tá? Como a gente ainda não tem vendas, ela não é uma campanha inteligente ainda. Então, você tem que primeiro focar em cliques pra depois começar a ter as vendas. Aí, depois, a gente pode pensar numa métrica aí de conversões aqui, tá? Quando a gente tiver mais vendas. Mas, nesse momento, é cliques aqui. E outra coisa. O clique pode variar de valor, né? Dependendo aí do horário, do dia, se ele tá mais concorrido ou não. Se é um público um pouco mais quente. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode definir um lance máximo de custo por clique. É o CPC. Quanto que eu vou pagar por cada clique. Isso porque, se não, pode ser que eu tome um clique muito caro aí. E, em somente um clique, às vezes, eu gasto o meu orçamento do dia inteiro. Então, aqui a gente tem que pensar num valor desse clique. E aí, o que eu te indico? A gente tem que escolher primeiro, pensando já em qual palavra-chave você vai querer anunciar. A gente vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Em ferramentas. Planejador de palavra-chave. Depois, ó. Aqui, ó. Descobrir novas palavras-chave. Aí, eu faço uma pesquisa pra ver mais ou menos quanto que esse clique tá valendo dessa palavra-chave, né? Curso Caleb Dionísio. Ver resultados. Bom, aqui ele tá me dando a média dos últimos 12 meses. Pode ser que tenha alguma diferença aí, tá? Então, eu costumo sempre colocar aqui, ó, do último mês pra ser dados mais atuais. Aí, agora aqui, ó. Ele me dá quantas pesquisas mensais aí tem, em média, essa palavra-chave aqui por mês. Aqui, ele até me dá algumas outras palavras relacionadas, que depois vai ser interessante aí pra gente negativar. Eu vou te mostrar mais pra frente aqui também no vídeo. Mas aqui era o ponto que eu queria te explicar aquela hora, ó. Você correndo a sua tabela pra cá, ó, a gente vê que esse clique aqui pra você aparecer na parte superior ali do Google, esse clique variou entre 1,85 e 4,36. Então, é esse valor médio aí que tá correndo o clique nessa palavra-chave aqui, ó. Curso Caleb Dionísio. Então, o que eu faço geralmente? Eu coloco como limite ali um valor intermediário aqui, tá? Entre o menor lance e o maior lance ali pra aparecer. Então, nesse caso, eu vou travar o meu clique a mais ou menos uns 3 reais, que dá mais ou menos a média aqui. Então, vem aqui, 3 reais. Agora, podemos seguir aqui, próximo. Bom, aqui é importante. Redes. A gente vai querer anunciar só na rede do Google. Se eu deixar isso aqui ativado, ó, ele vai incluir parceiros do Google. Então, seria outros sites que tem algum mecanismo de busca aí que usa o Google. A gente sairia um pouco da estratégia aqui, a gente iria pra outras páginas, tá? Aí, aqui também, eu costumo tirar, porque a rede de display, ela não é bem uma rede de intenção. Ela é... ela fica espalhada ali por vários sites parceiros do Google, alguns anúncios ali nas páginas. Então, isso poderia acabar torrando a minha verba aí, sem que a pessoa tivesse buscado por aquele nome específico, tá bom? Então, tem... eu costumo tirar esses dois aqui. E agora aqui, os locais. A gente tem que segmentar pra qual país eu quero aparecer, né? Aqui, eu vou deixar o Brasil inteiro. Afinal, se a pessoa estiver no Brasil e buscar essa palavra-chave, aí não importa o estado que ela tiver, eu vou aparecer pra ela, tá bom? Bom, agora aqui, idiomas, eu costumo tirar aqui e deixar todos os idiomas, porque é aquilo, né? Se a pessoa tá no Brasil, digitou aquela palavra-chave, aí não importa qual língua tá o dispositivo dela ali, porque se ela fez tudo isso, é porque ela tá intencionada ali, não importa se o navegador dela tá em inglês, se tá em espanhol, como que é, né? Então, a gente deixa aqui em todos os idiomas mesmo. Agora, vem aqui e próxima. Tá, grupos de anúncios. É aqui, nessa parte, onde a gente vai colocar qual palavra-chave que eu quero aparecer, tá bom? Então, lembra que eu já te mostrei ali, né? Aquela palavra-chave, ó, curso Caleb Dionísio, tá tendo aqui, ó, entre 10 e 100 buscas mensais. É uma palavra-chave que a gente quer anunciar. Afinal, esse aqui é um nome específico, se alguém busca isso, é porque ela já conhece esse professor aqui, que ela tá interessada no curso dele. Então, é um clique muito qualificado aí pra compra. Aqui, se eu deixar assim, ó, sem nenhum sinal, eu daria pro Google a liberdade total, assim, ó, Google, você pode acionar os meus anúncios aí pra algum sinônimo, pra alguma palavra parecida, alguma coisa que o Google vai achar que parece que significa a mesma coisa que isso, tá bom? Então, isso aqui você já sairia da nossa estratégia aqui, porque a gente quer só aparecer pra esse nome específico. Se ele começar a pegar sinônimos, variações, a gente vai aparecer pra buscas que a gente não queria, tá bom? Então, isso aqui é muito importante, porque pode torrar o seu dinheiro aí se você não colocar a correspondência certa. Aí, outra forma aqui, ó, ele até me explica aqui embaixo, ó, sem nada é correspondência ampla. Aqui agora, entre aspas, ó, é a correspondência de frase. O que que é a correspondência de frase? Eu dou uma certa liberdade pro Google, falar assim, ó, Google, é com a condição que a busca tenha essa frase aqui, você pode acionar o meu anúncio. Aí, pode ser que a pessoa digite algo aqui, ó, professor. Tá vendo? O meu anúncio vai continuar aparecendo, por quê? Ok, o cara digitou uma palavrinha a mais aqui, ou antes, ou depois aqui, ó, então meu anúncio continua aparecendo. Mas, se eu deixar aqui nessa outra correspondência aqui, ó, de exata, que seria a de colchetes, aí o que que acontece? Meu anúncio só apareceria pra quem digitar exatamente isso. Aí, no exemplo passado aqui, se a pessoa digitar professor, aqui atrás, eu não vou aparecer. E aí, o que que acontece? A gente viu aqui, já não é uma palavra, ó, tem pouquinhas buscas mensais. Se eu travar em exata, pode ser que por uma palavrinha a mais ou a menos ali, o meu anúncio não apareça. E era, ó, uma busca totalmente qualificada, né? Se a pessoa digita isso. Então, eu poderia perder uma certa quantia aí de pessoas quentes pra compra, por causa de um detalhezinho aqui. O que que eu costumo fazer? Eu costumo deixar aqui na correspondência de frase, tá bom? E aí, eu negativo as palavras que eu não quero aparecer. Mais pra frente, aqui no vídeo, eu vou te mostrar como que a gente faz isso, tá? Porque aí eu posso aparecer também pra palavras um pouco ruins. Se a pessoa digita aqui, ó, é... Grátis. Curso do Caleb. Então, indica que ela quer um conteúdo grátis, que ela não quer comprar algo. Então, a gente vai pegando essas palavras ruins aqui e vai negativando. Aí, a gente fala, ó, Google, se tiver essa palavra aqui, eu não quero aparecer, tá bom? Dá pra gente fazer isso. E é bem interessante. A gente deixar aqui em frase. Aqui, o que que eu posso fazer? Tá vendo que tem algumas variações, ó? Guia prático Caleb Dionísio. Tá, isso aqui é uma busca intencionada também, porque é o curso aqui, né? É uma outra, um sinônimo aí, que é exatamente isso. Eu poderia colocar outras variações, assim, também, como método, treinamento, algo do tipo, tá vendo? Que também significa a mesma coisa. Não vai sair de ser algo específico, tá bom? Aí, aqui, outras palavras que a gente pode colocar, ó. Curso Professor Caleb Dionísio. Ok, isso aqui é super intencionado também. Lembra que eu te falei? Só porque ele colocou a palavra Professor aqui. Então, eu vou colocar tudo aqui em aspas. E posso até colocar isso aqui, uma variação também, ó. Com a palavra Curso atrás. Caleb Dionísio Curso. Então, fiz essa variação aqui. Todas as palavras aqui indicam algo bem específico. Que a pessoa, quando digita aquilo, ela quer somente esse produto aqui, tá? Não existe outro curso desse professor. Isso você tem que se atentar aí na hora de subir. Agora, descendo aqui, a gente vai pra criação do anúncio mesmo, tá? Nessa versão de 2023, o Google só te traz aqui como um anúncio padrão o tal do anúncio responsivo. E o que é esse anúncio responsivo? Você vai criar vários títulos e várias descrições aqui pra aparecer nesse anúncio. E aí, o Google vai fazendo variações. Ele vai trocando a ordem dos títulos, vai trocando as ordens das descrições. Pra ele formar ali, ver qual combinação fica melhor, tá bom? Então, não tem o que fazer. A gente tem que criar dessa forma. A gente pode até fixar alguns títulos ali num lugar mais estratégico. Mas, isso aqui que você precisa entender, ó. Primeiro, o anúncio vai aparecer assim. Lembra que eu te mostrei aqui o exemplo? Tá vendo? Aparece a URL. Depois aparece aqui, ó, essa parte que é clicável aqui, que é os títulos. Tá vendo? E já essa parte de baixo aqui é a descrição do anúncio. Aí, como você pode ver aqui, você tem que colocar no mínimo três títulos. Tá vendo? Não é sempre que os três títulos vão aparecer. E isso não tem como eu controlar, tá? Isso vai do Google ali. Na hora que ele quer, ele mostra três títulos. Tem hora que ele mostra só dois. A descrição também. A gente tem que colocar duas descrições, pelo menos. Mas, até nesse exemplo aqui. Ele só acionou dois títulos. Tá vendo? Método e depois aqui com o nome da produtora. E aqui, ó, somente uma descrição. Já nesse anúncio de baixo aqui, ó. Ele acionou dois títulos. E aqui, acionou também duas descrições. Então, tem algumas diferenças aí. E isso é o próprio Google que mostra ali. Não tem como a gente controlar. Então, a gente tem que colocar o máximo de títulos e descrições aí possíveis, tá? Então, eu te indico que você coloque no mínimo três títulos e duas descrições aqui pra começar. Agora aqui, outro ponto importante. Outro ponto importante. A URL final. É a URL que a pessoa vai cair quando ela clicar no meu anúncio. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o nosso link de afiliado e ver ali qual que é o meu link de afiliado que cai na página de vendas desse produto. Eu venho aqui no produto que eu sou afiliado, ó. Ver link de divulgação. Esse aqui é o meu link de afiliado, ó. Tá vendo? Que cai na página de vendas do produto. Se eu copiar aqui, ó, esse meu link de afiliado e eu colar aqui. Tá vendo que ele vai redirecionar pra o site mesmo do produto. Tá vendo? Ele ficou até com uma referência minha aqui. Mas não é qualquer produto que vai ficar com essa referência, tá bom? Mas o importante é que você tenha clicado no seu link. E esse é o link depois de ter clicado. Então, a gente vem aqui. Copia essa URL. Volta aqui. E essa vai ser a URL final do anúncio. É onde a pessoa vai cair. Aí agora aqui, ó. Muito importante. Para tudo que você tá fazendo aí. Muito importante. A gente tem que pegar agora o link de afiliado e colocar no modelo de acompanhamento. Por quê? É esse modelo de acompanhamento que vai fazer eu ganhar minha comissão como afiliado. Então, é muito importante, tá? Não pode esquecer de colocar o seu link de afiliado aqui no anúncio. E aonde que a gente coloca ele? Não é na URL final, tá? A URL final é depois de você ter clicado no seu link. Aqui, ó. A gente tem que vir bem embaixo aqui, ó. Em opções de URL do anúncio, a gente cola aqui, ó. Modelo de acompanhamento. Tá vendo? Eu colo aqui. Vai ser esse link aqui com o meu código exclusivo. Que é só meu esse código. Por isso que eles identificam que fui eu que fiz a venda. Porque esse código aqui é só meu. Agora tá o básico aqui. A gente já fez, né? Que é o obrigatório aí pra gente ganhar a nossa comissão, né? Não pode esquecer disso. Agora aqui, na parte do caminho de exibição, seria aqui a parte da URL do anúncio. Depois aqui da barra, vai aparecer alguma coisa que eu escrever. Então, não necessariamente eu preciso escrever algo. Mas se você quiser colocar alguma chamada pra ação, algum gatilho de compra, de promoção, tá? Eu acho interessante você colocar. Então, aqui no exemplo, ó. Eu coloquei compre agora promoção. Tá vendo? Que aqui eu vou vendo como ele vai ficando. Apareceu aqui, depois da URL, o que eu coloquei. Agora, vamos pros títulos. Eu vou dar um corte aqui. Vou preencher e depois eu vou te explicar o que eu fiz, tá? Bom, então eu coloquei aqui, logo no primeiro título, ó. A palavra-chave que eu tô anunciando. Agora, aqui no segundo, já coloquei uma chamada pra pessoa fazer a inscrição agora. Depois coloquei a promoção aqui. E lembrando que todas essas informações você pega na própria página de vendas do produto, né? Você tem que colocar tudo que for condizente aí com as informações do curso. Então, aqui coloquei que tá rolando uma promoção hoje. Depois já coloquei a garantia aqui. Aí, o que eu recomendo? Que você trave, pelo menos aqui, ó. Na primeira posição, o nome da palavra-chave que você tá anunciando, tá bom? Porque aí a pessoa vai digitar aquilo e aí esse vai ser o primeiro título que ela vai ver. Como eu te expliquei, né? Esse anúncio responsivo, o Google fica alternando. E aqui eu falo pra ele assim, ó. Eu quero que só esse apareça na primeira colocação, tá bom? Então, o que ele vai fazer, ó? Tá vendo que os outros aqui, ó. Ele vai ficar alternando com as outras chamadas que eu fiz, ó. Sempre vai ficar o curso do Caleb na primeira posição. Isso vai atrair mais cliques, né? Porque se a pessoa buscou aquilo, ela já lê aquilo logo na frente. E é isso que ela tava procurando, entendeu? É importante a gente fazer isso. Agora aqui na parte da descrição, eu também coloquei aqui logo no começo a própria palavra-chave que eu tô anunciando, tá? Isso vai dar um índice de qualidade melhor aí pro meu anúncio. Porque vai ficar em negrito ali, essas palavras-chave. A pessoa vai ter buscado aquilo e ela vai encontrar aquilo na minha descrição. Sempre importante, ó. Coloca promoção, gatilhos de garantia, de chamada pra ação pra pessoa tomar a decisão agora. Afinal, né? Você quer que ela clique ali e já compre. Então, usa tudo que você puder aí de convencimento aqui, ó. Como é uma página mais enxuta aqui, o que a pessoa tem que ver? Ela tem que ver os vídeos aqui das pessoas falando sobre o produto. Ela tem que assistir esse vídeo. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei, ó. Veja os depoimentos dos alunos aprovados. Tá vendo? Então, já também indicando, ó. Na hora que você cair aqui, vai ter uns depoimentos que é interessante você ver, entendeu? Então, coloquei aqui as coisas mais chamativas sobre esse produto. Agora, aqui, nessa parte de extensões, até tem um vídeo que eu já fiz sobre isso. Nesse momento aqui, eu não vou fazer. Mas, se você quiser, eu vou deixar linkado aqui. Que são extensões que vai deixar o seu anúncio mais chamativo, tá? Agora, nesse ponto aqui, a gente pode descer bem no final aqui e vir aqui em próximo. Bom, aqui ele vai me dar, ó, um valor recomendado. Eu não preciso seguir essa recomendação aqui, tá? O Google é até muito comum ele falar assim, ó, esse produto não tem tráfego. Essa palavra-chave não tem tráfego, não vai rodar, não é possível publicar. Ele vai falar um monte de coisa. Simplesmente, se você conseguir publicar, você publica. Porque, muitas vezes, ele vai dar esse aviso, mas não condiz, tá? Porque o Google tá acostumado com grandes empresas aí, um tráfego muito grande. Então, quando ele pega uma palavra-chave igual essa aqui, que tem só 100 buscas mensais, pra ele, isso é muito pouco. Então, ele vai falar que tem pouco tráfego, tá? Mas, como eu te falei, a gente não precisa seguir essas recomendações do Google. Eu quero definir um orçamento, eu mesma quero definir, tá bom? Então, eu recomendo que você coloque aí, pelo menos, uns 20 reais, pra gente dar uma liberdade aí pro Google. Aqui, tá vendo, ó, ele vai até me avisar. Ah, meus anúncios não vão ser mostrados se eu colocar um valor mais baixo. Mas, aqui, eu vou colocar esse valor. Se, por acaso, ficar travado, depois eu posso ir lá e aumentar mais um pouquinho. E, é o que eu te falei. Aqui, por mais que eu coloque um orçamento diário, não quer dizer que vai gastar esses 20 reais, tá? Só vai gastar se eu realmente tiver os cliques, na palavra-chave. Como eu vi que o clique tá rodando ali por volta de 3 reais, pensa aí, com 20 reais, eu posso ter uma quantidade legal de cliques aí por dia. Então, o orçamento, ele só vai definir aí a velocidade do seu teste. Quanto mais orçamento você tiver, você consegue ter mais cliques por dia ali, potencialmente. Entendeu? Lembra disso aqui na parte do orçamento. Coloque aí quanto você tiver disponível. Lembrando que não vai gastar tudo isso, tá? Agora aqui, próxima. Agora, ele me dá uma revisãozinha aqui, pra eu conferir se tá tudo certo. É isso mesmo. Vem aqui e publicar campanha. Bom, agora lembra que eu te falei que tem algumas palavras-chave que vão ser ruins pra acionar o nosso anúncio. Palavras-chave que a gente tem que negativar. A gente vem aqui, depois de feita a campanha, ó, dentro dela, você vem aqui, ó, em palavras-chave, vem aqui em palavras-chave negativas. E aí, a gente cria aqui as palavras-chave negativas que a gente quiser. Você coloca aqui uma lista. E aí, o que que eu indico? Que você coloque palavras-chave que indicam aí pessoas que não querem comprar o seu produto. Umas palavras aí, bem comuns, é, grátis, ou login, alguma pessoa que já comprou o produto, entrar. É, que mais? Download. A gente pode até ver aqui no próprio planejador, ó. Aqui, quando a gente fez aquela pesquisa ali do valor que tava correndo o clique, o que que acontece? A gente pode acabar achando aqui algumas palavras ruins, ó. Por exemplo, essa aqui, ó, curso Caleb Dionísio, download. Se a pessoa escrever download junto, é porque ela quer baixar de graça, né? Ela quer uma coisa pirata, então, essa palavra aqui não é boa pra mim. Eu pego aqui, download, e boto ali nas palavras negativas. Outra aqui, ó, é bom? É uma pessoa que ainda tá em dúvida, tá? Ela tá querendo ver um review, se o curso é bom ou não. Aqui também, ó, é confiável? Também costumo negativar esse tipo de palavra-chave, porque é um clique que não é tão quente ali ainda pra compra, tá bom? Aqui, ó, você pode ter outras ideias. Aqui, ó, funciona, entrar, ó. Isso aqui é uma pessoa que já comprou o curso e tá querendo entrar no curso, no login ali, né? Então, eu costumo pegar aqui algumas palavras e negativar. Aqui eu vou colocar como exemplo com você, ó, grátis, entrar, essas palavras que a gente acabou de ver aqui, tá? Então, vem aqui e salvar. Lembrando que agora eu coloquei uma condição, ó, Google, se a pessoa escrever curso Caleb Dionísio Download, se ela escrever essa palavra download, o meu anúncio não vai aparecer pra ela. Com isso, eu consigo economizar, não tomando cliques ruins aí de pessoas que só vão gastar o meu dinheiro e não vão comprar do meu anúncio. Bom, e agora a gente vai pra um passo muito importante aqui do nosso passo a passo, que é a instalação do Pixel. Tá, Ana, o que é Pixel? É uma conexão que a gente vai fazer ali entre a Hotmart e o Google Ads. Assim, quando sair uma venda ali na Hotmart, vai passar essa informação pro Google Ads e aí minha campanha vai ficando cada vez mais inteligente ali, sabendo aonde que tá dando certo, aonde que não tá. Eu já te adianto aqui que não é obrigatório você fazer essa parte, porque você consegue vender e ganhar sua comissão ali sem fazer isso. Só que ela é muito importante, eu diria aí que é essencial, porque se você não fizer isso, depois você vai ficar cego ali sem saber o que tá dando certo e o que não tá. Não vai marcar ali a conversão no Google. Então, a gente precisa fazer isso. E já quero te lembrar aqui, caso você não tenha feito isso, deixa seu like e se inscreve aqui no canal, porque agora você tá vendo aí que eu trago um conteúdo muito completo pra você. Então, vamos agora continuar esse passo a passo. Bom, e todos esses passo a passos, inclusive uma lista de palavras-chave negativas, eu disponibilizo lá dentro do meu treinamento completo de Google Ads pra filiados. O link também tá aqui na descrição, caso você queira se aprofundar nessa ferramenta incrível aqui, que faz muitas vendas no automático, que você programando os anúncios, tá bom? Bom, então agora pra instalar o Pixel, a gente vem aqui em ferramentas, conversões. Primeiro de tudo que a sua conta tem que tá numa meta aqui, que esteja aqui, não usar compras como meta padrão. Caso a sua não esteja, você vem aqui, clica aqui e vem aqui em salvar. A minha, como ela já tá, não vou clicar, né? Não tem como eu salvar de novo. Mas é esse primeiro ponto aqui que você tem que fazer. Depois, a gente vem aqui em inovação de conversão. Eu quero acompanhar as conversões no meu site, né? Na verdade, no site do produtor, né? Aí eu venho aqui, ó, o domínio do site, eu tenho que verificar ele, né? Então eu pego aqui o meu link da página de vendas, venho aqui, verificar. Bom, agora eu posso descer aqui, ó, e ponho pra adicionar uma ação de conversão manualmente. Agora o que a gente quer que marque? As vendas, né? Então vem aqui, eu quero otimizar aqui a meta pra compra. O nome, eu costumo colocar o nome do produto mesmo, curso Caleb Dionísio. Aí aqui, valor. É o valor que vai marcar ali na tabela qual é o valor da venda desse produto. Eu costumo colocar aqui, ó, usar valores diferentes, porque aí a própria Hotmart vai passar essa informação pro Google e vai marcar ali. Às vezes tem alguma promoção, tem alguma coisa ali que acaba variando um pouco o preço, tá? Então eu deixo esse aqui. Aí agora aqui o restante não precisa mexer mais nada. Vem aqui em concluído. Agora aqui, salvar e continuar. Bom, essa parte toda do pixel muitas vezes muda alguma coisa, um botão, o layout aqui às vezes pode estar diferente aí de quando você tá vendo, tá? Mas o importante é que agora a gente tem que pegar o código aqui do Google que marca a conversão e jogar lá na Hotmart. Então o snippet de evento é esse aqui, né? O da compra, é o da conversão que a gente quer. Então, vem aqui, ó, copio esse código inteiro aqui. Aí eu colo ele aqui num bloco de notas, tá vendo? A gente vai usar só um trechinho aqui. Então aqui eu posso até já fechar e colocar aqui como concluído. Agora a gente tem que vir aqui na Hotmart. Vem aqui em ferramentas. Aqui, ferramentas para afiliados. E a gente vem aqui, ó, em pixel de rastreamento. Aí aqui a gente seleciona o produto aí que você tá subindo no Google. Então vai ser esse aqui, ó, guia prático. Bom, aí agora qual que é a fonte de tráfego aqui? É o Google, né? Então eu venho aqui, ó, adicionar pixel. Aí eu pego e coloco aqui. Eu pego aqui, depois das aspas, até antes da barra aqui, esse primeiro código. E coloco aqui no ID. Aí, nessa parte do label de conversão, eu pego aqui, ó, essa parte final do código. Venho aqui, copiar, colar. Aí depois aqui, continuar. Isso aqui, eu costumo deixar assim mesmo. Ou eu pego e tiro esses aqui pra marcar somente as vendas realizadas, tá? Isso aí fica a seu critério. Vem aqui e salvar. Bom, agora tá configurado o pixel aí pra marcar as nossas vendas na campanha. Bom, então como prometido, tô voltando aqui pra mostrar o resultado da campanha. Eu subi com você no dia 22. Agora que dia 26 saiu a primeira venda. Você pode até tá estranhando esse valor baixo aqui da comissão, né? Mas, na real, o valor da compra foi esse aqui. Só que a Hotmart tem um sistema de parcelamento inteligente. Então, eu vou receber em seis parcelas aqui a minha comissão. Conferindo aqui, ó, quando fica esse desenhinho aqui, é porque foi feita essa recuperação automática. Então, na verdade, a comissão aqui vai ser mais alta do que isso, tá? Agora, olhando aqui dentro da campanha, ó, deu nove cliques, uma conversão já, R$32,00 gastos. Aqui o valor da conversão marcou só o valor da primeira parcela, né? Mas, como a gente pode pensar aqui, R$17,41 vezes 6,00, eu vou receber isso aqui. Então, ainda tô no lucro aqui nessa campanha. Gastei R$32,00, já vai voltar a R$104,46 pra mim. Bom, muito obrigada por assistir até o final. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e você comece aí já a fazer a sua primeira venda no Google Ads como afiliado. Tamo junto, até a próxima. Beijão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho